22 e ponto do 7 para o Brasil que pode repetir o que foi o terceiro 7 Vai a Sassá para o saque Que mudança fez o Zé colocando a Jaque também no fundo Sassá sacou, Saúre recebe A bola é com ela A defesa foi da Jaqueline Levantamento do jogo, o ataque da Natalha Takeshita mergulha, Saúre levanta Yamaguchi bloqueia o brasileiro de novo Bola recuperada pela Natalha Vai de graça no fundo de cada Fabila Fabila numa jogada maravilhosa O Brasil empata o jogo aqui em Tóquio 25 a 22 O Brasil empata aqui em Tóquio Vamos para o time break A Fabila fez uma jogada de mestra Uma jogada espetacular